Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse pote aqui, ó, de coelho, reaproveitando as latas que provavelmente iriam pro lixo, tá bom? Então, se você quer saber como eu fiz esse coelhinho aqui na lata, super fofo, me acompanhe. Eu vou usar esse adesivo contact aqui da Vulcão. O nome desse adesivo é Floral Geométrico, como vocês estão vendo aqui. Então, eu escolhi uma lata com a tampinha azul, mas era a que eu tinha aqui também, mas você pode usar qualquer lata que você tiver. Simplesmente foi porque ia combinar com esse tonzinho azul claro do adesivo, tá? Então, eu vou recortar aqui uma tira do adesivo bem larga, passando mais ou menos um centímetro de cada lado do tamanho da latinha. E aí eu vou alisando, tirando toda a parte protetora de baixo do papel, alisando, retirando todas as marquinhas e as bolhas que ficarem. Depois que fizer isso em toda a lata, eu vou alisar bastante nas pontinhas, onde a gente vai cortar com estilete. Passo o estilete acompanhando o acabamento da lata. Ele tem um relevinho aqui, que é bem fácil de você acompanhar. Faço isso nos dois lados da lata e retiro o excesso do adesivo que sobrou pra ficar com o acabamento bem bonitinho. Feito isso, eu vou colocar a tampinha no lugar e agora nós vamos fazer as orelhinhas. Pra as orelhas, eu recortei dois modelinhos de orelha que eu imprimi no Google, só que eu usei como base um material mais grossinho, que é o papel paraná. Mas você pode usar o papelão também, ou um pedacinho daquele isopozinho bem fininho, que vem em embalagens de carne. Peguei um pedaço do adesivo branco e colei as orelhinhas e depois passei o mesmo adesivo branco por cima delas e fui alisando bastante pra ficar bem coladinha e eu consegui recortar toda a volta dessa orelha. Eu também recortei o adesivo um pouquinho menor que a orelha, parecendo uma folhinha bem comprida e coloquei dentro da orelhinha pra dar esse diferencial aqui. Depois disso, nós vamos colar essas orelhinhas aqui em cima no meio da tampa. Aplico bastante cola quente e coloco ela aqui. Pra ela ficar em pezinha, eu peguei um pouquinho de água e enquanto a cola quente ainda está bem quentinha, você vai alisando com o dedo molhado na água fria e essa cola para cima, tá? Então, você faz isso com cuidado pra não queimar o dedo. E depois eu também botei um pinguinho de cola quente no meio da orelha, eu vi que ia fixar melhor. Eu esperei secar e novamente eu vou ter que repetir o processo aplicando mais cola, fazendo o mesmo sistema, alisando pra cima, pra ela criar esse murinho e ficar bem firme aqui. O próximo passo é secar a aguinha que ficou aqui em cima, porque a gente vai colocar um pelinho aqui em cima. E esse pelinho é chamado de marabu, tá? Eu apliquei a cola quente e fui colando ele. Eu dei duas voltas pra ficar bem fofinho, bem bonitinho. E agora, pra deixar mais fofo ainda, eu vou colocar esse pompom aqui nele, que é o rabinho do coelho. Se por acaso você não sabe fazer, eu vou deixar um link aqui em cima no card, que você vai clicar lá e vai abrir e vai ter uma opção pra você aprender a fazer. Não reparem que esse vídeo é bem antigo, tá, gente? Mas tem duas opções ou três que mostram de várias formas que você pode fazer o pompom aí na sua casa. Abro ele no meio, coloco ali uma cola quente, já colei e ficou assim. Aqui, quem não quiser fazer mais nada, enfeitar, já dá pra colocar uns bombons dentro e presentear. Mas, como eu gosto da coisa mais enfeitadinha, eu resolvi fazer aqui alguns detalhes em biscuit, né? Se você tiver alguma prática em artesanato manual, em modelagem, você vai conseguir fazer perfeitamente. Eu fiz um coração pra fazer o focinho dele, dei uma achatadinha e fui fazendo isso modelando em cima da lata pra pegar aquele formatinho arredondado que a lata tem, tá? Depois eu fiz um narizinho com uma massinha cor de rosa. Ainda não colei, tá? É só pra ter uma ideia. Agora, ó, eu retiro esse focinho todo junto daqui e colo o dentinho que eu fiz com adesivo contact branco. Agora sim, eu vou pegar a cola quente e vou colar aqui em cima. Você também pode usar a cola instantânea, tá? Dou uma ajeitadinha com a mão. Feito isso, agora eu vou colocar os olhinhos que são botõezinhos. Pode ser miçanga e pode ser massinha preta também. Aí você escolhe o que você quer usar. Agora, com uma caneta ou palito de dente, você vai fazer essas marquinhas aqui no lado, nas duas bochechinhas do coelho. O próximo passo é pegar um pedacinho de massa e fazer os pezinhos. Eu fiz um croquetinho bem gordinho com a parte do fundo do calcanhar um pouquinho mais fina do que a parte de cima, tá? Então, você vai fazer dois pezinhos iguais e vai recortar, fazer dois cortes aqui na parte mais larga de cima e suavizar essa marquinha pra ficar meio arredondada. Isso você pode fazer com uma régua, você pode usar um estilete, um cartão de crédito velho, vai dar o mesmo efeito. Agora, eu vou colar esses pezinhos aqui no fundo da lata com a cola quente. Esses detalhes rosinha, eu fiz um coraçãozinho pro calcanhar e três bolinhas pra separar os dedinhos aqui em cima e ficar bem bonitinho. A mãozinha é praticamente a mesma forma e aí você só vai colar ali. Aqui em cima eu coloquei essa cenourinha pra fazer uma gracinha que eu já tinha pronta. E pra deixar esse coelhinho mais saudável, a gente vai aplicar um blush nele. Você pode usar maquiagem ou batom. Eu tô usando aqui esse giz pastel, que é muito usado pra fazer artesanato também, mas o outro com certeza vai ficar muito bom. Ficou assim, gente. E aí você vai esperar secar uns três dias, né? O meu aqui não tá seco ainda, só tô demonstrando pra vocês. E aí você pode tirar a tampa e colocar normalmente, que ela vai ficar bem reforçada. Procura comprar uma cola quente, uma cola quente de qualidade a cola, tá? Porque isso daí vai fazer com que o seu trabalho dure mais tempo. Com o tempo vai soltar, com certeza, mas ele tá bem fixo e eu já usei aqui em casa. Já tirei, já botei de novo, tô mexendo e ainda não saí. Eu espero muito que inspirem vocês aí. Se por acaso você se inspirou aqui no canal e você fizer, quiser que eu veja a sua foto e comente, coloque uma foto na sua rede social, ou no Instagram, ou no Facebook, com a hashtag LetíciaArte embaixo. Porque assim eu vou encontrar a sua foto e vou comentar lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha aí no vídeo. Compartilhe com seu amigo. E se não for inscrito ainda, aproveita e se inscreva aqui no canal. Pra ficar atualizado de todos os vídeos que tem aqui no canal, você precisa clicar nesse sininho que eu tô mostrando pra vocês aí. Aqui no canal tem vídeo duas vezes por semana pra inspirar você que tá aí do outro lado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E beijo, beijo.